Sobre toda a terra Sobre toda a terra Sobre as montanhas O cor do sol Uma coisa só Meu desejo é Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Então sou meu amor, sou o céu Tu és o Senhor, de tudo o que sou Tentar em mim, Senhor Agora nós vamos falar isso É fácil cantar, né? A gente canta assim, ó Aperta o automático e vai Sou meu defensor Tudo que eu falar Fazer é Agora fale isso Vamos falar junto comigo? Que seu desafio pra mim? Vamos lá? Sobre o meu pensar Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Tudo que eu vi falar Continua Não faz me refletir Tudo que era mentir Nossa Eu parava por aí Tá? Parava aí, não faz me refletir Tudo que era mentir Eu pegava o meu poder E eu cheguei por aqui Que isso que eu fiz Tem misericórdia Me lava com teu sangue Tem misericórdia de mim Irmãos Nós Devemos exigar atentemente Considerar o que cantamos Com a verdade de Deus Na nossa vida Tudo que eu falar Olhe assim Diante do Senhor Tudo que eu falei Tudo que eu falei Eu queria falar Eu queria falar isso sem as nossas vozes no microfone sem os instrumentos que seja essa a nossa oração você pode até se sentar reina, canta ao Senhor isso reina em mim com o teu poder sobre a escuridão sobre os sonhos meus tu és o Senhor de tudo o que sou reina em mim reina em mim com o teu poder sobre a escuridão sobre os sonhos meus tu és o Senhor de tudo o que sou reina em mim Senhor reina em nós Senhor a minha oração dessa noite em nome de Jesus para a tua glória amém Deus abençoe nós Deus abençoe nós amém Deus abençoe nós abençoe nós